A Antena Política O presidente Júlio Zaninico Vitek anuncia que durante seu mandato irá desenvolver um país de 50 anos em 5. Ele passou com outra, e eu devia passar. E esses outros víceros poderiam passar. Sem Gabriela Mistral, Sanchimena, a primeira namadora que prena a venda literatura latino-americana. Lo gané em 1945 e recebi esta maravilhosa notícia em Petrópolis, Brasil. Sanchimena, a segunda namadora. Aalyá. Eu não quero ficar com isso, você sabe? Como uma máquina de máquina, você sabe? Você está fazendo isso, você sabe? Não, não, não! Um, dois, três, quatro! Se que é um impressionante! Quer que seja! Gustavo Vangelis! Vou pra duta. O que é isso? 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 O que é isso?